Dom Pedro Conte, bispo de Macapá, no Amapá, revela a Rede Vida como é realizada a evangelização nessa região de grandes dimensões. Junto com o clero, sobretudo os leigos também, os religiosos e religiosas, nós tentamos fazer do melhor. Claro, levando em conta a situação da diocese, que é o estado todo do Amapá, e das condições, portanto, geográficas, históricas, das pessoas que estão aí. O que é que tem que reconhecer? Que é o desenvolvimento grande, sobretudo o crescimento das cidades. Por isso, a própria pastoral muda do interior, que continua também, é claro, tendo que ser assistido com os padres dos municípios espalhados no estado todo, mas sobretudo na concentração também em Macapá, que praticamente alcançou meio milhão de habitantes. Por isso, é uma pastoral já urbana. E o que é que nós tentamos de fazer em todos estes anos? Em primeiro lugar, trabalhamos dez anos a Bíblia, porque inclusive, também com a CNBB e tudo mais, tivemos muitas propostas, claro, da Palavra de Deus. É o primeiro pilar da construção da nossa evangelização. Em dez anos, nós tentamos refletir, através dos ciclos bíblicos, praticamente toda a própria Bíblia. Depois, é claro, investimos na catequese, na Iniciação Vida Cristal também, e espero, no mês de agosto, também, de poder administrar o ministério também, um grupo de pessoas, de catequistas, que já faz anos que trabalham, e que merece também este reconhecimento, se compromete também a continuar nesta atividade. Mas eu quero lembrar, sobretudo, também, o povo do interior também, porque as distâncias são muito grandes, o Iapoque, é o mais longe das nossas paróquias, é a 600 quilômetros, e está na divisa com a Guiana Francesa. E quem é que sustenta as nossas comunidades no interior? Temos uma paróquia das ilhas, por exemplo, com mais de 100 comunidades, e, na prática, os padres conseguem rezar duas, três missas ao ano nestas comunidades. Portanto, repito a pergunta, quem é que sustenta estas comunidades? São nossos animadores e nossas animadoras.